Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós, gastando mar Porto só postal, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só te pedir, me lembro Minha linda flor, meu jasmim será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre Só esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto uma extensão divina É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Legenda Adriana Zanotto